Música Gente, quero apresentar pra todos vocês o mais novo parceiro do Pop Station e da nossa atração Another Life, mãozinha Marta, bicho papão, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu tô super, mega, ultra, hiper feliz, Vitório vai chegar ao mundo com um quarto maravilhoso, enfim, com toda a assessoria possível e imaginável. Música E Marta, foi uma surpresa muito divina o nosso encontro. A gente disse que são encontros de alma mesmo, né? Nesse momento de muito amor, de muito carinho, que a gente pensa em tudo, precisam vir as pessoas certas. Me explica um pouquinho como que é a tua história com a Bicho Papão e a Bicho Papão em Campinas. Na verdade, eu era advogada em São Paulo. Ah, que legal! Eu trabalhava lá e eu conheci a Renata e o Renato, que são os meus sócios, um casal por um amigo em comum. E nós resolvemos, na verdade, a gente foi visitá-los quando eles abriram Sorocaba e eles fizeram imediatamente o convite pra vir pra cá. Porque a mãe do meu marido mora aqui e tal, só que a gente teria que mudar pra cá, né? E foi ótimo, deixei a minha profissão de formação, né? E fui estudar e me especializar na área de decoração infantil, na área da loja. Fiquei com eles em Sorocaba um pouquinho pra aprender todo o espírito, a dinâmica de tudo. E aí nós viemos pra cá. E quantos anos são? Aqui 13. Já são 13 anos. A Bicho Papão fica aqui no Cambuí, um bairro super conhecido de todos, não só da cidade, como de toda a região. E o que é gostoso é que quando fala Bicho Papão, já vem na cabeça das pessoas a qualidade, o comprometimento, toda a estrutura que vocês veem, que vocês têm, os profissionais que ajudam. Me fala um pouquinho dessa expertise, que eu acho que faz toda a diferença, que vocês já têm e levam pro mercado de uma maneira já consolidada. Óbvio. Na verdade, assim, a gente acaba estudando, acompanhando tendências. Nós vamos em feiras, na área da poericultura pesada, por exemplo, que são carrinhos, cadeirinhas. O Renato já foi até pra Alemanha na feira. Porque a gente tem que sempre estar atualizado e verificar. E outra, também criar, porque nesse mundo tem muita coisa de copiar. E a gente não gosta muito desse clima de copiar. Então a gente tenta desenvolver as nossas habilidades. E é um desafio todos os dias da gente ser diferente de todos, dentro de um mercado que é super exigente. E tentar fazer de uma forma que todos tenham acesso aos nossos produtos. Que a gente consegue adaptar o orçamento da pessoa à realidade do que ele quer. Claro. Então assim, ele chega e fala, eu quero isso, isso, isso. Tá, então vamos fazer dentro desses produtos, dentro desta linha de tecidos. A gente adapta os tecidos, a gente adapta fornecedor. Porque tem fornecedores que têm um preço, tem fornecedores que têm outros. Então o que a gente faz é, com o carinho e entender o que o cliente precisa, a gente adaptar aquilo que... Você falou uma coisa muito legal quando a gente estava conversando, que não é um padrão. A mãe não é tudo igual. Não, não existe manual, gente. Não existe manual. Não existe, nem para decoração, nem para o bebê que vai nascer. Você não pode falar, o bebê vai engatirar cedo, ou ele vai engatirar tarde, ou ele vai pular do berço, ele não vai pular do berço. Não existe manual, a gente não sabe, né? É muito gostoso. Eu estou aqui, hoje a gente está com a Belão, que vem na sequência. Vocês vão ver o projeto, vamos falar um pouquinho de tudo que a gente está escolhendo para o Vitório. E é muito engraçado, porque é um mundo novo para mim, para pai, agrar mãe de primeira viagem. E esse auxílio de, olha gente, isso é assim, isso é bacana, isso se você gosta de tal funcionalidade, pode ser, senão eu descarto. Esse mundo, essa vivência e experiência que vocês têm, faz toda a diferença e isso acaba auxiliando você a não extrapolar. Porque realmente, não tem manual. A gente conversa, tem mãe que fala, olha, o menos é mais. Tem mãe que fala, ah, eu já preciso daquilo, eu prefiro assim, ou seja, cada um tem o seu universo e eles vão te ajudar. E aí, gente, só para finalizar esse primeiro bloco, depois nós vamos voltar com a Belão. A gente tem um mundo da Bicho Papão, que é um mundo completo de acessórios. Então tem roupinha, então tem isso. Me fala desse universo todo. Na verdade, o que a gente procura é atender o cliente em tudo o que ele vai precisar, tanto no primeiro momento como agora que nós estamos desenvolvendo a área Kids. Mas, por exemplo, tem o carrinho, tem a cadeirinha, tem a chupeta, tem a mamadeira, tem o enxoval, tem as bolsas de maternidade. Então tudo é chegar, fica aqui, que as coisas vão vir até você, dentro do que você precisar, óbvio. E tá super completo dentro do universo. Não precisa ficar passando calor na rua, não precisa ficar andando, não precisa nada. Vem aqui, a gente vai atender vocês com o maior carinho. E aqui tem tudo o que vocês precisarem. Olha, gente, é o seguinte, essa foi a nossa apresentação da Bicho Papão aqui, Campinas. Eu vou acabar mostrando todas as outras unidades. Tem São Paulo, tem Sorocaba, enfim. Mas a Marta cuida de Campinas, então quando você vier fazer seu projeto, precisar de um auxílio e tudo mais, ela e todo o time ir pra lá de capacitado, que vai ajudá-los, assim como já estão ajudando tanto eu quanto a Gra. Agora eu vou fazer um convite, não sai daí, que depois do intervalo eu volto e nós vamos acrescentar a Belão nessa conversa e vocês vão saber um pouquinho mais do que a gente tá planejando pro Vitório. E aí Tchau, tchau Bom pessoal, Pop Station e a nossa atração Another Life está de volta E agora estamos incluindo no bate-papo eu e Marta, Adriana Belão E aí, tudo bom? E aí Melinda, tudo bom? Bom, a Adri fez o nosso apartamento, depois fez o diário de obra Nossa Casa Tudo em termos de decoração, projetos, não seria diferente O Vitório já veio ao mundo e já falou que era a Titia Belão fazendo o meu quartinho Bê, que maravilha, né? O tempo passa e a gente continua desenvolvendo Mais importante do que tudo é que a gente tem uma amizade muito forte E os laços vão só aumentar Isso é um privilégio, né gente? Isso é um privilégio mesmo, né? Manter essa amizade Significa, assim, que além da nossa amizade, vocês gostam do projeto, né? Gosto porque você é boa pra caramba Primeira casa, vi casar Fiz o primeiro apartamento, vi casar, fiz a casa, decorei E agora o Vitório tem que fazer o quarto dele É, não tem jeito E aí, gente, eu vou iniciar o bate-papo com a Adri Mas pra vocês entenderem, existem vários estilos, modelos Nós escolhemos, Marta, por uma questão filosófica, digamos assim Trabalhar um quarto que é o Montessoriano Explica só um pouquinho pro pessoal ter uma ideiazinha só do que é Na verdade, o Montessoriano é pra ele desenvolver as habilidades da criança Então, e a individualidade dele, a independência da criança Da criança, né? Então é basicamente isso Então são camas mais baixinhas São bercinhos mais baixinhos Que ele sai e entra E tranquilamente, sem problema nenhum Já interage com a família, com o chão Com o brinquedo Com o brinquedo, com o tapete, com tudo É um estilo educacional, inclusive Muito bacana, né? Foi uma italiana que desenvolveu, digamos assim, esse método E a gente tá trabalhando também Porque dentro da filosofia de fazer algo Inteligente e com custo-benefício Tirando essa questão, nós pensamos que é um quartinho Que já fica por mais tempo Quando ele tiver oito, nove ou até dez anos Esse mesmo quarto já tem uma funcionalidade E aí, Dri, o que você pensou nesse projeto? Você até falou o principal aí Que é um quarto que vai durar bastante tempo Não é um quarto de criança Que você vai usar um, dois anos Depois você vai ter que mudar Então a gente já escolheu uma cama Que é o tamanho de uma cama de solteiro Então ele pode usar até mais do que oito, dez anos Porque ela vai acompanhar E como eu não tenho um metro e oitenta e oito Nem a grá também Meu filho provavelmente não vai ser jogador de basquete Inclusive eu tenho padrinhos que falam Que foram no meu casamento Que foi em casamento de anão Então é um maldoso que eu tenho aí na vida Que eu tenho que aguentar Então quer dizer que ele vai A probabilidade é que seja bem utilizado Sim, e assim, a gente escolheu Seguindo, né, essa aí do quarto montessoriano Tudo é baixinho Mas, por exemplo, a cama Hoje ela vai estar no chão Mas ele, com o tempo A gente vai subir e fazer gaveteiros embaixo Ou por uma cama adicional Uma bicama Quer dizer, então Além disso, ele vai seguir o crescimento do Vitório E aí, gente Nessa conversa toda de escolhas Que a Grá também está participando e tudo mais O auxílio delas e do time é impressionante Porque tem coisas que a gente Simplesmente não pensa normalmente Desde o bico do móvel Até a almofada para amamentação Até o rolinho para não sei o quê Marta, é uma consultoria meio completa Porque é um mundo totalmente diferente São todos os detalhes Desde o que vai proteger o neném no percinho Ou na caminha, no caso dele, né A parte de combinação de tecidos Quantas almofadas Se muito, se pouco Se vai todo mundo Puf, tapete Padrinhos Uma coisa importante Poltrona para mamãe amamentar Que é algo imprescindível, sério Tem que ser falado, né E tudo personalizado, né Tudo tem que ser personalizado Desde escolher o rolitezinho Que vai A cor de um tecido A cor do outro O que vai bordar O que não vai bordar Então tudo a gente auxilia e orienta no que for necessário Se você não tiver um arquiteto Você tem o time da Bicho Papão inteiro Para te auxiliar nisso E aí, Dri, é mais difícil? Não é mais fácil? Como que você trata isso? É mais lúdico? É mais leve? Me fala um pouquinho Como que você está vivendo isso? É uma coisa muito interessante Porque assim, realmente Aqui a gente tem toda assessoria Você tem tanta opção Mas a mãe chega aqui Vê tanta opção Quer tudo Mas esse é o meu papel Um pouquinho diferente Que é justamente Peraí, gente Vamos pensar um pouco Vamos fazer isso Ficar bonito e funcional Mesmo não tendo Não sou mãe Mesmo não tendo Mas eu consigo Vivenciar essa coisa Da praticidade Claro, claro Que eu vivo isso Na fazenda dos projetos Então, casou tudo muito bem Realmente, eu tive toda a assessoria A loja é incrível A loja é incrível Mas é legal ter essa visão Do profissional A visão mais prática No final das contas E eu vou mostrar O antes e o depois do quarto A minha bateria Não sei onde eu vou pôr Enfim, alguma coisa assim Mas tudo bem No final, gente O que eu quero dizer para vocês É que quando tem amor Carinho envolvido A gente sempre vai chegar No resultado Seja ele De que maneira Já for Mas foi tão gostoso Escolher tudo Não é? Porque assim Vou ser bem sério Nossa, acho que vai ser difícil Imagina, foi uma delícia Uma delícia Realmente, ó Vitório já é amado Porque a gente escolheu Com uma facilidade Vitório Como diz a frase que vai ter Vitório Vitorioso Serás Entendeu? Isso foi meu sogro Que um dia falou para a Gra E aí ela pediu para abordar Não sei aonde E aí eu vou complementar Vitório Vitorioso Serás Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Depois disso, gente Não tem mais Como continuar a matéria Acabou a matéria Da mão Desculpa aí Palmeirense Desculpa aí Palmeirense Beijo, Dri Olha, nossa primeira história aqui Daqui para frente Vocês continuam acompanhando Conteúdos exclusivos Dos nossos canais na web Dicas da Belão Dicas de todo o time Da Bicho Papão Fora as matérias Fora o antes e depois do quarto Fora um mundo de coisas Que vai vir com a Bicho Papão Daqui para frente Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Volto já já Com mais Top Station Transcrição e Legendas Pedro Negri